A prisão foi efetuada por policiais da Força Tática do 9º Batalhão Sérgio Luiz Martins, acusado de roubar objetos de lojas de construção roupas de um motel e a polícia ainda encontrou na casa dele alguns produtos entorpecentes E lá nessa residência dele foi encontrado alguns lençóis de motéis Maitê Motel, algumas troxas de entorpecente e essa faca e ele é acusado de fazer pequenos furtos na região Sérgio já era conhecido pela polícia Ele agia na região do bairro São Joaquim, zona norte de Teresina e agora vai ter que pagar pelos crimes cometidos O preso tem 18 anos de idade Provavelmente antes de completar os 18 anos, a maior idade ele já vinha cometendo esse tipo de crime Ele nega dizendo que não é dele, é de outra pessoa mas até o momento ele não deu prova de que esse material é de outra pessoa Se for encontrado na residência dele, ele vai ter que assumir esse material todo Mais um trabalho da Força Tática lá do 9º Batalhão na região norte de Teresina O rapaz sendo entregue aí à central de flagrante para todo o procedimento da polícia Agora ele vai ser autuado em flagrante Trabalho aí da polícia, trabalho bem feito e que está mostrando resultado Tchau, tchau Tchau, tchau